Nosso canal, eu sei que vocês gostam muito quando eu trago aqueles suquinhos assim super nutritivos e cheios de benefícios aqui no canal. E hoje, gente, nós vamos falar de um suco pouco conhecido, que é o suco de chuchu com abóbora. Hoje você vai descobrir todos os benefícios. Prepare-se para descobrir um segredo incrível e vai deixar a sua vida aí cheia de saúde e vitalidade. Então, bora lá. A gente vai começar pelo chuchu, que muitas vezes a gente subestima, não é verdade? É, mas a verdade é que ele é uma verdadeira potência nutricional. Rico em fibras, ele é essencial para a saúde do intestino e para uma digestão saudável. Além disso, é uma fonte valiosa de vitamina do complexo B. É, sim, fundamental para dar energia e o funcionamento adequado do sistema. Quem nunca ouviu falar no tradicional suco de chuchu para baixar a pressão arterial? É, minha gente, esse suco aqui em casa, ele é muito, ele é muito popular. Faço sempre para baixar a pressão arterial. Agora, nós vamos aí falar da abóbora. É este tesouro nutritivo carregado com beta-caroteno. Beta-caroteno, para quem não sabe, é um antioxidante poderoso que promove uma pele radiante. Mas também fornece aí ao nosso sistema imunológico muita saúde e ainda protege os nossos olhos. E não para por aí, não. A abóbora, ela é generosa. Tem uma fonte incrível, rica de vitamina A. E essa vitamina, ela é essencial para a saúde dos ossos e também para problemas respiratórios. Então, se você conhece alguém que vive resfriado, que tem problemas aí também respiratórios, né? Tem bronquite, asma, indica esse suco que vai fazer super bem para ela. Como vocês viram, eu vou cortar aqui a abóbora, só um pedacinho, gente. E eu costumo fazer sem a casca, tanto do chuchu quanto da abóbora, tá bom? E aí, vou levar ao liquidificador. E agora, você imagina combinando esses dois super alimentos em um único copo de suco. Essa mistura não é só refrescante, mas também é uma bomba de nutrientes para o nosso corpo. Este suco é uma verdadeira fonte aliada para manter a pressão arterial sob controle, graças ao potássio abundante, né? E também, se você está buscando manter-se saudável, esse suco é uma escolha perfeita, porque ele é baixo em calorias e rico em fibra. E proporciona saciedade duradoura e ajuda a controlar o apetite. Isso para você que é fitness, né? E não podemos esquecer também o quão é tão gostoso incluir esses vegetais aí na nossa dieta. É sim, esse aqui é fonte de saúde. Você sabia que esse suco também, ele ajuda para problemas digestivos e também afasta os parasitas intestinais? É, minha gente, esse aqui é carregado de benefícios. Eu costumo coar, não gosto de beber sem coar, mas vai de cada um. Se você não coar, mais benefícios você vai ter, né? Vai ter um suco mais saudável. E agora nós acabamos de preparar um dos sucos mais saudáveis que pode acompanhar o seu almoço, pode servir aí no café da manhã ou até no finalzinho da tarde. Me conta aí se você já sabia desses benefícios. Eu vou ficando por aqui. Quero saber que horas esse vídeo chegou para você. Isso é muito importante. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí embaixo que horas que você está vendo esse vídeo. Agradeço muito a sua participação. Muito obrigada mais uma vez para você que está aqui todos os dias, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.